São escolas de todo o estado, atendendo o pedido então do PROCON, da Defensoria Pública, também do Ministério Público. Sobre esse assunto eu converso agora com o Allen Viana, que é superintendente do PROCON Goiás. Allen, quais são essas escolas? São escolas que foram notificadas ou nem todas chegaram a ser notificadas depois de denúncias? O que se pleiteia nesse instante é que simplesmente seja resguardado ao consumidor o direito à informação, o direito a saber. Olha, foi feita uma planilha com a previsão de custos para esse ano e eu quero saber agora quais são as planilhas de custos reais que estão sendo gastos mês a mês. Em cima dessa informação real é que se constrói a pacificação, é que se constrói a harmonização nas relações de consumo. São pais que estão sofrendo com pandemia e as escolas também estão sofrendo, né? Então precisa ter esse acordo. Qual que é a orientação do PROCON se um pai, o responsável, está tendo problema ali com a escola? É. Prioristicamente, como nós temos que presumir a vulnerabilidade do consumidor, nós estamos aqui através dessa ação civil pública exigindo que as escolas estabeleçam um canal de diálogo e de interação com o consumidor. Então ele tem que disponibilizar aí no prazo de 48 horas esse canal para sentar-se à mesa, prestando informação sobre a metodologia que ele está usando e também aí no prazo de 10 dias oferecer essas planilhas com as informações. E o que cabe aos pais é entender que as escolas não são as vilãs desse caso de pandemia, mas que devem ser construídas aí situações de ajuste, de harmonização, porque trata-se da realidade do seu filho, é a escola que ele frequenta ou que irá frequentar por longos anos e que nada melhor do que ter uma relação pacificada nesse contexto. Se em todo caso o pai, o responsável, entender ali que cabe a redução da parcela da escola, se provar por A mais B ali, que tem essa possibilidade, a lei respalda isso? Sim, sem dúvida, a lei garante que em caso de fato superveniente pode haver a modificação contratual. E nessa situação específica, se os pais constatarem aí alguma prática abusiva, alguma insensibilidade da escola nesse contexto de dificuldade financeira, com o quanto esteja tendo aí uma realidade vantajosa no recebimento desses valores das parcelas, que eles primeiro notifiquem as escolas, que eles façam prova dessa notificação, dessa busca de composição. E caso isso não seja exitoso, procure o Procon, o telefone 151 e o nosso portal Procon Web está à disposição como um canal para recepcionar essa reclamação e intermediar essa busca de solução. É um período de readaptação para todo mundo, mas a gente vê muitos pais reclamando da metodologia, que às vezes o professor joga um vídeo ali e acha que não está sendo suficiente para o aprendizado do filho. Tem tido muita reclamação nesse sentido? Nós tivemos inicialmente um pouco de reclamação quanto à metodologia, mas ela ficou pequena em contraste com as reclamações atinentes propriamente ao valor das mensalidades. Mas sobre esse aspecto da metodologia, nesta ação civil pública também, exige-se das escolas que elas apresentem aos pais quais têm sido as metodologias utilizadas. E que o pai, que caso queira ou esteja indignado com isso, que faça um confronto com essa metodologia dita pela escola, com aquela que é propagada ou recomendada pelo Conselho Estadual de Educação. Para encerrar rapidinho, como fazer a denúncia se precisa? Telefone 151, portal do Procon, que é o ProconWeb ou consumidor.gov.